Fala pessoal, Sharktush na área, chegando pra mais um vídeo aqui no canal E hoje falaremos em como usar um dos bichos mais brutos criados nesse jogo, mano Mano, que bicho delicioso de se usar, velho É ruim que jogar contra, mas usar é maravilhoso, que é o nosso Dracovish, velho Dracovish aí, esse Pokémon Water Dragon, esse fóssil que não é de pedra Que ele é todo bizarro, mas que ele consegue ser muito forte, cara, muito forte mesmo A tipagem dele é muito legal As habilidades dele, ele tem o Water Absorb e o Strong Jaw Entre as duas que está permitido, o Strong Jaw é muito melhor por conta do Fischl's Range A Hidden Ability dele ainda não foi liberada Provavelmente vai ser liberada aí nas DLCs, assim, eu espero pelo menos Porque a Hidden Ability dele é o Sand Rush, no Sand ele dobra de Speed E aí não teria necessidade de você carregar um Choice Scarf da vida Porque ele já seria muito rápido e você conseguiria fazer os Xenélicas com o Fischl's Range que você quer Mas, como ainda não está liberado, a melhor habilidade que ele tem é o Strong Jaw, tá? O Strong Jaw aumenta o poder dos golpes mordida em 50%, tá? Apesar que o Bug bate, embora seja uma mordida, não é bustado E o Water Absorb, assim, nele não é lá essas coisas Então, a melhor habilidade dele, por enquanto, é o Strong Jaw Depois que sair o Sand Rush, aí dá pra disputar entre os dois, tá? Porque aí tem um lado positivo e negativo pra cada um Mas, por enquanto, o Strong Jaw é a melhor habilidade Então, sempre o Strong Jaw no Dracovic, por enquanto Ele é esse Pokémon que tem 90 de HP, 90 no ataque, 100 de defesa 70 de Space Attack, 80 de Space Defense E 75 na Speed Então, você olha assim, ele é todo mediano Não tem nada, assim, se sobressaindo Que você fala, nossa senhora, que bicho poderoso Só que, embora aparentemente ele não pareça tão forte Duas coisas fazem dele ser muito forte, velho Que é o fato do Strong Jaw De aumentar esse poder dos golpes mordida E é o fato desse golpe quebrado que os Pokémons fósseis têm, tá ligado? Os de água tem aí o Fischl's Range Os elétricos têm o Bolt Beak Os dois têm um efeito parecido que muda a tipagem, tá? Então, o Fischl's Range Ele é um golpe que ele dobra de poder Caso você se mova primeiro E aí, você dobrar isso aqui, mano Vai um golpe de 170 de Power Mais Stab Que ganha o Strong Jaw Que aumenta mais 50% Cara É ridículo, mano É um golpe extremamente poderoso É o quê? 170, 340 de Power, é isso mesmo, mano? Se eu não estiver fazendo nenhuma conta errada Eu acho que é isso mesmo 340 de Power considerando Stab, Strong Jaw E você se movendo primeiro, mano Então é ridículo É ridículo, é ridículo, é ridículo Então ele bate ridiculamente forte Quando você usa um golpe com um poder tão alto Mesmo que você não tenha tanto ataque assim Você vai bater ridiculamente forte, velho Então por isso Que o Dracovic é tão bruto É somente por conta desse combo de Fischl's Range, Strong Jaw e Stab Que faz dele ser ridiculamente forte, tá? Então assim Você se movendo primeiro Ele vai bater muito forte Independente de que maneira seja Que você faça pra ele se mover primeiro Então por isso que o povo usa muito o Dracovic Com o Choice Scarf Porque isso vai aumentar seu speed 50% Você ficando mais rápido É bem mais capaz de você bater mais rápido que o adversário E aí o Fischl's Range faz o trabalho dele Que é estourar alguém numa porrada só Então por isso do set aqui Do Choice Scarf E praticamente os outros golpes Você carrega somente pra Pra coverage Porque na maioria das vezes Até em gente que resiste o golpe O Fischl's Range vale mais a pena Do que você usar qualquer outro golpe desse, tá? Então por isso, cara Que Choice Scarf e Fischl's Range É batata nele, mano Não tenho muito o que discutir Coloca speed, coloca ataque Deixa o Choice Scarf Deixa o Fischl's Range fazer o trabalho dele Contanto que o cara não tenha alguém imune Ou que resista muito bem Esse bicho vai bater ridiculamente forte E assim, tem outras coisas a você considerar Você pode considerar aí Que além desses boosts todos Ainda pode ter ajuda Do que, por exemplo? Do um Help Hand da vida Pode ter ajuda aí, por exemplo De uma chuva da vida Que vai aumentar em mais 50% dos poderes de água Então assim, Dracovic é um bicho muito forte Só precisa de um golpe pra atacar, velho Então se o cara não tiver imunidade Dracovic faz essa festa Ele é muito bruto, mano Mas assim No Dynamax O Dracovic Mesmo que o Fischl's Range No Dynamax Vai aumentar de poder Por conta que ele não dobra de poder No Dynamax O golpe de água Consegue ficar mais fraco Do que fora, velho De tão poderoso Que esse golpe é Então assim No Dynamax É bom porque invoca chuva Pelo menos O Fischl's Range Outrage Abaixa o ataque do adversário Pode ser útil aí Em alguma situação O Iron Head aumenta a sua defesa Pelo lado físico E o Earthquake aumenta a sua Special Defense Pelo lado Special Redundante aí, né? Mas enfim Então por isso que tá esse set, mano O COVID é só porque sim O importante aqui é ser rápido E bater com o Fischl's Range Não tem muito segredo O Dracovic não tem muito segredo É você bater com o Fischl's Range E ser feliz E aí Além da opção Do Fischl's Range Scarf Tem o Fischl's Range Bendy Usei ele Num time VGC Que tinha suporte de Tailwind Pra aumentar a speed Ele ficava rápido Batia muito forte Acabou, mano Então era o boost Desse golpe dobrado Era o boost Do Strong Jaw Era o boost Do Stebb E era o boost Do Choice Band, mano Mais 50% de cima Então era ridiculamente forte Aí de novo Golpe só pra Cover Você pode trocar Tem opções aqui, tá, gente? Eu já mostro pra vocês as opções Que aí combo até mesmo Com o Strong Jaw Que você pode usar E aí, tipo Não tem muito segredo E era da Mant Pra bater o mais forte possível Então era um bicho Ridiculamente forte, velho Matar bicho Em Dynamax De sangue cheio É o que o Dreykovich consegue Matar bicho em Dynamax No sol É coisa que o Dreykovich consegue De tão bruto que ele é, velho É muito, muito bruto E aí de opções Ele tem Crunch Que ganha lá O Strong Jaw Lich Alife é só Covered Low Kick é só Covered Psych Fangs ganha o Strong Jaw E ainda quebra Screens O que é muito bom Tem Rock Slide Tem Stomp Dentro Tem Super Fang Tem Ice Fang Que também ganha Strong Jaw E assim É praticamente o que ele tem, mano Você faz do set Que você quiser Com esse bicho Arrebenta O que você precisa mesmo É atacar primeiro Que o adversário Usa a Fischl's Range E ir pra braço É o que ele precisa E aí, mano Não tem muito segredo Com o Dreykovich Contanto que você consiga Se mover primeiro Independente de como seja, gente Se você quiser carregar Esse bicho Se você conseguir fazer esse bicho Se você conseguir fazer esse bicho Se mover primeiro É o que importa Ele vai conseguir Bater muito forte Do adversário E praticamente pegar Um kill pra você, mano Esse bicho É ridiculamente forte Por conta de Fischl's Range E vai continuar preso Então é uma coisa Assim, a se pensar A única coisa que o Sandy Rush Não ganha É no poder do Strong Jaw Mas Choice Band Junto, tá ligado? Então é uma coisa Que você vai ter que medir aí O que vale mais a pena Ter um Dreykovich Choice Band De Strong Jaw Ou tem o Sandy Rush Choice Band Pra ser rápido e forte Ao mesmo tempo, tá? Vai de vocês Quando sair aí A habilidade dele Mas de resto, mano Dreykovich é monstro Fischl's Range É maravilhoso Maravilhoso Pessoal Tem mais algum set De Dreykovich Que vocês queiram compartilhar Fazer mudanças mínimas Porque Fischl's Range É o que ele precisa Mas enfim Deixe aqui nos comentários Caso alguém tenha Algum genérico Muito legal De se usar Por favor Deixe aqui nos comentários E se vocês gostaram Como usar o Dreykovich Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se Para não perder Nem com o título Do vídeo No... Tô pera